Ficaram a ver isso aí falando que câncer de mama não existe? Ficaram a ver essa idiotice gigantesca? Dois médicos foram denunciados para conselhos regionais de medicina por fazerem declarações falsas em relação ao câncer de mama. Olha isso. Uma das profissionais investigadas negou a existência desse tipo de câncer. E exatamente durante esse mês, Outubro Rosa, que é o mês de conscientização sobre a prevenção da doença. Daniela Geminiani, ao vivo aqui da Capital Paulista, com os detalhes. Daniela, boa noite, obrigado pela presença. Mas o que pode acontecer com esses médicos? E que argumentos que esses profissionais estão usando para ignorar, para fechar os olhos para o câncer de mama? Oi, Traali. Boa noite para você. Boa noite para você também que acompanha a edição da 6. Pois é, e a gente está falando do câncer que mais mata mulheres no Brasil. Em 2022. Na moral, velho. Na moral, mano. Na moral, velho. Mano, sinceramente, 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 tá? Sinceramente. Cara, tá ligado? O que eu falo? O que eu falo? O que dá para dizer depois de uma porra dessa? Pois, os dados do DataSus mostraram que foram 19.130 mulheres que morreram por conta de câncer de mama. Isso sem considerar as vítimas masculinas. Então, foram falas irresponsáveis e mentirosas desses médicos. E isso não sou eu quem estou dizendo. Quem falou que essas falas foram falsas foi o INCA, ao Instituto Nacional de Câncer. Esses médicos, eles foram denunciados para o CRM de São Paulo. Espera aí, como é que é o nome? Nós vamos ter que olhar o Instagram dele. Se não caiu ainda, é doutor o quê? Lucas... é isso? Lucas F. Matos, é isso? Esses médicos, eles foram denunciados para o CRM... A outra é doutora... sei lá. Não sei se tem na reportagem que você vai falar o nome desses dois filhos do marro. O CRM de São Paulo, o Cremesp, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará. E as duas, os dois conselhos responderam para a gente por meio de nota... ... do Estado do Pará. E as duas, os dois conselhos responderam para a gente por meio de nota, dizendo que estavam apurando a situação e que essa investigação estaria, portanto, sob sigilo. Eu começo falando da médica Lana Tiane Almeida da Silva, que ela se apresenta nas redes sociais, gravou um vídeo dizendo que é doutora, médica integrativa, especialista em mastologia e ultrassonografia, mas no cadastro do Conselho Federal de Medicina, eu entrei para olhar, não consta nenhuma especialidade. Mas aí é mais um, né? Mais um, né? ... das redes sociais... Virou passeio, né? A saúde no Brasil virou passeio. Ela gravou esse vídeo dizendo que vem dizer, falou toda a especialidade que ela tem, especialização que ela tem, e disse que veio dizer nesse vídeo que câncer de mama não existe, isso entre aspas, fala dela. Então, esqueçam outubro rosa, esqueçam mamografia. Nessa postagem, ela ainda sugeriu um tratamento com hormônio. O vídeo foi compartilhado muitas milhares de vezes nas redes sociais e depois foi apagado. Eu mesma, antes de entrar aqui ao vivo para conversar com vocês, não consegui encontrar o perfil dessa médica. Já o doutor Lucas Ferreira Matos, que tem registro no Cremesp, mas também em Minas Gerais, tem mais de 1 milhão e 200 mil seguidores em um perfil nas redes sociais. E ele responde um dos vídeos para uma seguidora que fez a seguinte pergunta. Ela disse que está com dois cistos nos seios e que faz acompanhamento, mas queria saber o que fazer para acabar com esses cistos. E ele responde, abre aspas, ficar fazendo mamografia, uma mamografia gera uma radiação para mama equivalente a 200 raios-x. Isso aumenta a incidência de câncer de mama por excesso de mamografia. Tenho 100% de certeza que seu nódulo benigno é deficiência de iodo. Ele deu essa afirmação baseado apenas nas informações que a seguidora passou nessa pergunta. E aqui vale a gente dizer também que, segundo a sociedade... Véio, ô, 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 cada segundo que passa dessa matéria, meu ódio, ele... Mano, como é que pode, véio? De brasileira, de mastologia... Mano, a maior mortalidade entre mulheres, 73 mil mulheres por ano, atinge 73 mil mulheres por ano. Como é que esses filhos de uma puta, vagabundo, tem coragem de falar que uma coisa não existe? A mamografia é o principal método, o principal ferramenta, exame, para evitar, para diagnosticar precocemente um câncer de mama e, portanto, tentar evitar que essa vítima morra por conta do câncer. Nós falamos nos números, agora vamos dar uma olhada na incidência de câncer de mama olhando por estado. Em 2000, nesse último ano, num período de 12 meses, o Brasil registrou mais de 73 mil novos casos de câncer de mama. São Paulo lidera esse ranking com pouco mais de 20 mil e 400 casos, Rio de Janeiro em segundo lugar com 10 mil e 290 casos, Minas Gerais e Bahia também estão entre os estados com maior incidência de câncer de mama. Então é assunto sério que precisa ter informação verdadeira, né, Trália? Exatamente, Daniela Geminiani. E a gente vê no Brasil cada vez mais as mulheres pressionando as autoridades de saúde para ter o exame de prevenção do câncer de mama. Tanto que, com muita frequência, nós mostramos mutirões Brasil afora para fazer exame de prevenção. Tudo mimimi. Segundo o doutor Lucas e doutora Alana, tudo mimimi. Tudo fake news. Ou seja, há uma conscientização cada vez maior entre as mulheres, entre a sociedade e entre as autoridades da necessidade de aumentar a prevenção, aumentar esses exames, exatamente para detectar precocemente a doença e ajudar, portanto, a salvar muitas mulheres. Obrigado, Daniela. Quer falar mais alguma coisinha? Trália, posso? Quero. Uma informação importante. Só porque nós entramos em contato com os... Ah, não. Eu achei que ela ia falar quero. Vai tomar no cu todo mundo. ...dois médicos, nós não tivemos resposta. Isso é importante que a gente traga aqui também. E o doutor Lucas postou nas redes sociais que não foi exatamente isso que ele falou, que ele nunca desaconselhou ninguém a descumprir uma recomendação médica. Então é importante também que a gente traga esse outro lado que nós somos atrás. Tá certo, então. Ó, quer passar raiva? Quer passar raiva? Então vou passar raiva. Estão comigo nessa luta contra o sistema da mentira? Quer passar raiva? Vou passar raiva. Câncer de mama não existe. Olha o tanto que a indústria, junto com a mídia, manipula vocês, distorcem a fala do médico com o intuito de descredibilizar ou consequentemente manipular vocês, visto que notícia boa não vende. O que vende é notícia ruim. Eu nunca postei aqui no meu Instagram que câncer de mama não existe. Eu falei no meu Instagram que radiação é um dos fatores que causam câncer. Assim como qualquer outro tipo de câncer. Você vê que tem estudos hoje que mostram... Vai colocar um Botox nessa testa, hein? Olha, parece que o gato ficou com a pata na testa dele, dormiu com a pata na testa dele e marcou aqui. Olha aí. ...que pessoas que moram perto de antena de celular aumentam a incidência de câncer. Que momento aqui eu disse pra você que teve ou um pedido de mamografia de um médico não deveria fazer? Mas não. Tá lá. É médico que sou investigado por falar que câncer de mama não existe. É brincadeira uma coisa dessa? Podia pelo menos ser colocado na capa pra ganhar mais visibilidade. Pra as pessoas chegarem aqui no meu Instagram, mais pessoas e consequentemente conhecer a verdade. O sucesso incomoda. O sucesso incomoda. Mas é um imbecil mesmo, né? Câncer de mama não existe. Nós vamos ver de novo. Olha o tanto que a indústria junto com a mídia manipula vocês. Distorcem a fala. Esse cara resolve qualquer problema com água e sal. Vários vídeos falando de água e sal. Basicamente, ô canal Sinapse, se é tomar um banho de mar, você tá curado de tudo, né? Isto que notícia boa. Notícia boa? E esse jaleco da Insider dele aqui? Olha lá. Gostei do jaleco da Insider do maluco. É um dos fatores que causam câncer. Assim como qualquer outro tipo de câncer. Você vê que tem estudos hoje que mostram que pessoas que moram perto de antena de celular aumentam a incidência de câncer. Que momento aqui eu disse pra você que teve ou um pedido de mama? Que teve ou um médico não deveria fazer. Mas não. Tá lá. É médico que são investigado por falar que câncer de mama não existe. É brincadeira uma coisa dessa. Podia pelo menos ser colocado na capa. Pra ganhar mais visibilidade. Pra as pessoas chegarem aqui no meu Instagram. Mais pessoas. E consequentemente conhecer a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Assim fizeram com o ovo. Assim... Quê? Colocaram o ovo como vilão. Colocaram a gordura saturada como vilão. Sua avó guardava carne aonde? Na lata? Na banho de porco? Comia toicinho de barriga? Vê se a incidência de doenças cardiovascular era igual a antigamente? Se a curva só não veio crescendo? Só que a primeira repórter... É, esse negócio de falar mal do meu ovo não. Ele não gosta, hein? O que aparece é assim. Médico é investigado por falar que câncer de mama não existe. Pelo amor de Deus. Esses repórteres tiveram que tomar vergonha na cara, poxa. Ai, calma aí, Nicolás Ferreira. Pera aí. De falar um trem desse? Agora eles vão ter que provar em que momento no meu Instagram eu falei pras pessoas com pedido médico não fazer mamografia. Que momento no meu Instagram eu falei que... Nenhum médico formado na 26 de Osasco envolvido. Graças a Deus, Tiago. A 26 de Osasco tem uma nota altíssima no MEC, tá? Respeito. Frequentemente, câncer de mama não existe. Porque eu tenho jurídico. Só que graças a Deus, isso até me deixa feliz. Porque não chuta o cachorro morto. Se tá incomodando é porque tá levando a verdade. Só que trazer mentira é diferente. Para pra pensar, pessoal. Cada vez mais abram a farmácia. Ô, Jesse Pinkman da Medicina. Calma. Você tá muito puto. A pata de gato na testa. Calma, Jesse Pinkman. Você tem uma farmácia hoje em cada esquina. Você chega doente no hospital hoje. Você ganha pão com margarina, poxa. Ah, é? Aí a gente pagando, hein, Mariana? Vai tomar café na padaria aqui. Paga sete conto no pão com manteiga na chapa. Ô, é só ir pro hospital, pô. Você chega no médico hipertensão anterior hoje. Já investigaram a causa da sua hipertensão? Não. Por que esse paciente tá hipertenso? Porque a hipertensão anterior, ele tem um fator causal. Eu posso tá hipertenso porque eu tenho insulina alta. É a astúria que é elevado. Insulina alta aumenta a retenção de sódio líquido pelos túmulos proximais. Opa, ele veio com conhecimento agora, hein? Veio de carteirada, hein? Ele veio de carteirada. E a astúria que é elevada diminui a produção de óxido nítrico e faz a dilatação. Então, se eu tô retendo e diminuindo a vagilatação, como que tá minha pressão? Elevada. Isso aí foi investigado. Hipotiroidismo também é um dos fatores que podem levar a aumento de pressão. Principalmente hipertensão noturna. O QT3 baixa aumenta a produção de mucina nos vasos periféricos e vai criando uma resistência periférica. Aí chega a noite, você pede ajuda da gravidade, da musculatura. Piora a resistência periférica. O coração aumenta o déficit cardíaco. A pressão sobe à noite. Investigaram? Deficiência de vitamina D, porque vitamina D inativa o sistema renino-gutensinol-dosterônico. Começou a falar em outro idioma agora. Agora começou. Ele começou a falar do jeito que ele escreve na receita, que é pra você não entender nada. A deficiência de magnésio, inclusive magnésio, foi aceito nos Estados Unidos como tratamento auxiliar para hipertensão arterial. Principalmente magnésio de malato, porque magnésio de malato, o terácido mágico, estimula a produção de óxido nítico e melhora a vagilatação. A deficiência de magnésio piora o sistema parassimpático. Investigaram isso? Investigaram? Não. Chegou com a pressão alta? Remédio? Não investiga a causa? Próximo. Diabético 2? Um paciente hoje, principalmente uma gestante com diabetes... Aqui ele já tá usando o método Pablo Marçal. Ele tá falando de outros assuntos pra desviar do assunto que... Porque do nada ele começou a falar de hipertensão e do nada ele tá falando de diabetes. Então ele já tá desviando do assunto principal do vídeo. Diabetes gestacional, onde ela tá com resistência à insulina, ela chega no hospital hoje e ela ganha pão com margarina. Diabético 2, o que é a resistência à insulina? Toda vez que a glicose cai no sangue, a insulina, ela não é um carregador de glicose, ela é um sinalizador. Ela vai ligar no receptor chamado insulina 1 e abrir uma... estimular a célula a abrir uma porta pra glicose entrar. Só que todo receptor no corpo existe um mecanismo que chama Down Regulation, Upregulation. Down Regulation... Bom, ele sabe inglês também, tá? Ele não só sabe de medicina, como ele sabe também, também de inglês, tá bom? Então vocês respeitem ele, porque ele sabe do que ele tá falando. Ou seja, tudo que você vem tendo em excesso, os receptores vão escondendo. Aí chega uma hora que você tem muita insulina, mas não tem receptor pra ligar. Aí você vai perdendo a capacidade de tirar a glicose do sangue. Diabético 2. Aí você chega no hospital com diabetes, você ganha pão. Um alimento de alto índice glicêmico que dá pico de glicose, aumenta a insulina e piora ainda mais a resistência. Aí a pessoa tá com azia e refluxo. Por que a pessoa tá com azia e refluxo? É muito mais fácil, né? Passar o meprazol, zerar a produção de ácido clorídrico e, consequentemente, se a pessoa te der retorno venoso, retorno alimentar, não vai queimar o esôfago, mas não tá produzindo ácido clorídrico. Mas investigar a causa... Mano, o negócio que ele quer é investigação. A gente já percebeu que ele quer investigação aqui. Ah, o Jesse Pinkman de Minas Gerais. O Jesse Pinkman do pão de queijo, ele quer investigação. Um litro e meio a dois litros de água para uma colher pequena de café, aquela pequenininha, de sal integral ou duas gramas de sal integral. Aí você vai misturar e vai bebendo isso ao longo do dia. Não é fazer dez garrafas de água com sal integral durante o dia, não, viu? Não é pegar uma colher de sopa. Tem pessoas que vão me marcar tomando água com sal. Quando eu vou ver, é aquelas colheres de tirar arroz desse tamanho aqui. Dá 100 gramas de arroz. Não, pessoal. Colherzinha pequena de café, tá? Lembrando que sal integral é aquele sal que não passa por um processo de refinamento. Nem todo sal grosso é integral. Agora eu vou ter que pesquisar o tipo de sal. Eu até respondi uma caixinha de perguntas. Vocês veem muito eu falando sobre a reposição de T3, de usar T4 com T3. Mas parece que o povo pega as coisas de orelhada. Eu não entendo isso. Aí a mulher tá tomando 200 microgramas de hormônio não bioidêntico, que tem baixa conversão. Por ter baixa conversão. Tá só falando difícil. Tá só falando difícil. Ó o médico. Ó o médico. Ó o médico. Ó o doutor. Ó o doutor. Cólica no período menstrual. Fluxo intenso. Olha o relato dessa paciente ao vivo. Speaker. É, ele fala mesmo, tá? Fala mesmo ele, tá bom? Respeito o Jesse Pinkman. Água com sal integral cura câncer de mama. Calma aí, Karen. Porra. A gente tá falando sério aqui. O relato do doutor. Doutor Jesse Pinkman. Respeita ele. Aí, aparentemente, o Instagram da outra doutora picareta, caiu, né? Ou ela tirou do ar, né? Mas aí eu quero ver aqui. Achei esse vídeo aqui numa qualidade maravilhosa. E vamos assistir isso aqui agora. Câncer de mama não existe. Mano, uma mulher tá falando isso. É tipo um tapa na cara. Um tapa na cara de todas as mulheres do Brasil. Sou a doutora Alana Almeida, médica integrativa e especialista em mastologia e ultrassonografia das mamas. Por isso venho falar pra vocês que câncer de mama não existe. É só tomar cloroquina de 6 em 6 horas e vermectina de 12 em 12 durante 36 anos. Você nunca vai ter câncer de mama. Então esqueçam o tubo rosa. Esqueçam mamografia. Mamografia vai causar inflamação nas mamas. Por que eu falo que câncer de mama não existe? Porque simplesmente o que existe é uma inflamação crônica nas mamas. Que pode ser a inflamação da tireoide, do rim, do fígado, em qualquer lugar. É cálcio nas mamas. Por que o cálcio vai pras mamas? Porque ele sai dos ossos pela desmineralização óssea, pela baixa de testosterona, baixa de hormônio. Testosterona, estradiol e progesterona. Então vamos fazer a modulação hormonal, vamos repor esses hormônios com a modulação nano, baseado no protocolo Marco Botelho, que tá... Protocolo Marco Botelho. O que a gente vai levar a sério? Todos os estudos até hoje sobre tipos de câncer e câncer de mama ou o protocolo Marco Botelho? Mano, não é possível que essa filha de uma puta tá falando uma porra dessa. Mano, vai tom... Olha, eu vou te falar, viu? Aí você entra no Google e pesquisa protocolo Marco Botelho. Você cai nesse site aqui, ó. Você cai neste site aqui, do Marco Botelho. Vamos ver em que consiste o protocolo Marco Botelho. Já começa com a carinha do Marco Botelho, tá? Começa com a carinha do Marco Botelho. Olha, se isso aqui não for verdade, Nano Pharma, solicite o seu kit. Nova fábrica em São Paulo, Nano Pharma. Base original de fábrica 100% garantido só na Nano Care. Doutor Marco Botelho. DDS, MSC, PHD, vai em si. Saúde ou doença é apenas uma questão de equilíbrio hormonal. Beleza pode, com Marco Botelho. Eu vou falar o que eles não querem que você saiba. Eu não acredito em genética. A pesquisa que revolucionou a maneira de ver e tratar o câncer. Compre por 142 reais. Ou 4 livros por 400 reais. Ô, chat, pega a rifa. Ô, a rifa não, caralho. É, a rifa é o que eu vou estar vendendo daqui a pouco. Pega a cartela do bingo, do site do picareta. Como desconfiar de um site com esse tanto de gif? Impossível. Desconfiar. Impossível. Influencer de câncer abriu a porteira. Virou festa, letra e música. Virou passeio. Lembra a narração do Galvão Bueno, naquele jogo Brasil-Alemanha? Virou passeio. Isso aqui virou passeio, tá? Pega a cartela do bingo, do site do picareta. Consulta online express. Cursos novembro de 24. Você clica no curso, já vem aqui, ó. Forma de pagamento. Já vem aqui, forma de pagamento, tá? Então já tem curso online. Curso online, dia 22 do 11. Fisiologia e farmacologia. Curso de um dia. Um dia. Um fucking dia. Presencial. Dois dias de curso. Fisiologia e farmacologia. Oitocentos reais. Dois dias. Cursos em outubro. Orlando, dia 12. Miami, dia 13. Ai, doutor Marco Botelho Pinto. Já tá aqui, ó. Você clica no curso, mano, já paga. Na dúvida, paga. Depois você descobre o que é o curso. Será que é picaretagem chat? Não vou nem eu falar. Vou deixar pra vocês responderem, tá? Eu vou deixar pro meu chat responder. Se vocês acham que é picaretagem. O protocolo Marco Botelho. Vou deixar pra vocês me falarem. O que que vocês acham? Especialização. Opa! Especialização pelo WhatsApp, hein? Especialização. Você clica no especialização e cai direto no número de WhatsApp, hein? Vocês acham que é picaretagem? Porque até agora... Sabe uma coisa que eu tô procurando aqui? CRM. CRM. Cadê? Nanofarmacos. Solicitação de desconto. Já coloca teu número, teu nome. O que que a mulher falou lá? Câncer de mama não existe. Sua doutora Alana Almeida, médica integrativa e especialista em mastologia e ultrassonografia das mamas. Por isso venho falar pra vocês que câncer de mama não existe. Então esqueçam, Outubro Rosa. Esqueçam mamografia. Mamografia vai causar inflamação nas mamas. Por que eu falo que câncer de mama não existe? Porque simplesmente o que existe é uma inflamação crônica nas mamas, que pode ser a inflamação da tireoide, do rim, do fígado, em qualquer lugar. É cálcio nas mamas. Por que o cálcio vai pras mamas? Porque ele sai dos ossos pela desmineralização óssea, pela baixa de testosterona, baixa de hormônio, testosterona, estradiol e progesterona. Boa! Aí você entra no site do doutor Marco Botelho Pinto. Cadê? Site oficial do instituto. Aí você entra no solicite aqui. Quais hormônios e vitaminas que você precisa repor? Estradiol, progesterona e testosterona. Pra você nunca ter câncer de mama. Precisa apenas comprar os produtos do doutor Marco Botelho. Então vamos fazer a modulação hormonal, vamos repor esses hormônios com a modulação nano, baseado no protocolo Marco Botelho, que trataremos todas as inflamações corporais. Aí vem o ANCAP, o chapéu de alumínio. E se ela estiver certa? Informações corretas gera polêmica. Está de parabéns, doutora, pela breve informação desmistificando o assunto. É isso, é isso, tá? Então, ó, primeiro que a verdade acabou, né? Primeiro que a verdade não existe mais. Ah, é privado? Como assim você tem o Instagram privado, doutor Marco Botelho? Por que privaste o seu Instagram? Mestre em saúde pública, hein? Olha, doutor Marco Botelho, que vende curso de fisiologia e farmacologia de um dia. R$350,00. Eu não tenho dúvida que dá pra aprender tudo em um dia só. Não sei como ainda não colocaram como um dos motivos a falta de espiritualidade ou falta de Deus. Ah, mas aí, pô. Doutor Marco Botelho, especialista em fake news e vender placebo. Aqui, ó. Especialista em placebo, doutor Marco. Marco Botelho é dentista? Ele é dentista? Calma aí, chat. Aonde vocês acharam essa informação? Ou eu deixei passar aqui? Dentista é preso enquanto dava cursos proibidos de reposição hormonal. Ah, não. Ah, não, chat. É no próprio site dele isso aqui? É pesquisador nos maiores centros do mundo, como nas universidades de Michigan, Sorbonne, Paris e Sassari, na Itália. É, alguém pode entrar em contato com as universidades só pra gente saber? Só pra gente perguntar um negócio? Ah, mandou na DM do Instagram? Deixa eu ver. Não, pelo amor de Deus. Doutor Marco Botelho Algema, 18 de 2 de 2024. Dentista é preso... Conteúdo publicado há oito meses. Dentista é preso enquanto dava cursos proibidos de reposição hormonal. A Polícia Civil de Pernambuco prendeu ontem um dentista de 55 anos por ministrar curso de reposição hormonal. Resolução do Conselho Federal de Odontologia proíbe os profissionais da área de realizar o procedimento e também palestrar sobre o assunto. O que aconteceu? Marco Botelho estava dando um curso no Recife quando foi preso pelos agentes. O protocolo Marco Botelho não é possível, que é picaretagem pra roubar dinheiro de gente. Não é possível. O Regional de Odontologia de Pernambuco, em conjunto com a Polícia Civil e o CREMEP, com o apoio do CRO de Santa Catarina, conduziu neste sábado, 17 de fevereiro, uma operação... Ele é atentista por Santa Catarina... O CRO dele é de Santa Catarina? Não. Não, 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 não. O estado mais honesto do Brasil? Não é possível. É isso mesmo? O CRO dele é de Santa Cataralha? ...de fiscalização que resultou na prisão do Marco Antônio Botelho, que está com seu registro profissional caçado. Ele foi detido por exceder o limite de atuação ao ministrar cursos de terapias hormonais e divulgar essa prática de tratamento, desrespeitando a legislação vigente. Essa ação tem como objetivo proteger a integridade da profissão e garantir a segurança da saúde dos pacientes. O curso foi suspenso e o acusado preso em flagrante, sendo arbitrada uma fiança de 20 mil reais... Porra, com o tanto de gente que tinha ali naquele curso, ficou até barato 20 mil, porra. ...da multa judicial por descumprimento. ...o caçado. Ele foi detido em operação de fiscalização que resultou... ...de Santa Catarina, conduziu neste sábado, 17 de fevereiro... ...uma operação de fiscalização que resultou na prisão... Isso aqui é maravilhoso, ó. ...o Antônio Botelho. Isso aqui é maravilhoso, ó. E tem que ser assim mesmo, tá? E tem que ser assim mesmo. A polícia tem que invadir, falar... Mano, você é um picareta. O senhor está sendo preso por ser um picareta, tá? ...e está com seu registro profissional caçado. Ele foi detido por exceder o limite de atuação ao ministro... Protocolo Marco Botelho, que desencadeou investigação sobre pessoas falando da falsidade do câncer de mama. Botelho disse que sofre de uma inquisição moderna. Calma aí, ô Joano Dark. Ele disse que as suas análises incomodam a pessoa do alto escalão. O maluco é dentista e fica dando curso de reposição hormonal? Chate. Porque ele não dá curso de... ...de a liberdade de expressão. Marco Botelho é um perseguido. Porra, lógico que é. Tem muito dentista que paga de médico. Uma amiga minha fez uma cirurgia de redução de mama... ...num consultório de dentista, numa cadeira de dentista. Depois ela se perguntou por que que deu ruim a recuperação. Oxará, não é possível isso, velho. Puta que pariu, velho. Então tá aí, a gente descobriu um pouquinho mais. A gente descobriu um pouquinho mais o que que tá por trás dessas falas absurdas... ...sobre ser... ...como que é? ...sobre o câncer de mama não existir, né? Descobrimos um pouco mais sobre isso. E pra você que está assistindo esse corte depois da live... ...já fez a sua mamografia esse mês, esse ano, esse semestre... ...vai lá fazer. Fica acreditando em papo de imbecil de internet, não. Vai cuidar da tua saúde direito. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal... ...e ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos também... ...e cola no show do React. Se você passou muita raiva com essa notícia aqui... ...mano, o show do React é daí pra pior. Pra passar raiva, tá? Eu sempre falo isso antes da parte do React começar no show... ...que alegria e felicidade e risada eu não posso garantir. Ódio, rancor e raiva eu posso garantir. E é isso que eu ofereço nos shows do React, tá? Clica no primeiro link da descrição e veja as próximas datas dos shows... ...dos próximos shows do React e apareça ao vivo. Já tem data até pro ano que vem, tá? Clica aí e garante seu ingresso.